Tenho dois? Como abrir? Ai, isso que é bom. Não, mas porra, não serve pra nada. Não, mas... É isso que eu quero? Mas calma, sua porta tá fechada já. Mano, você precisa urgente disso aqui, mano. Mano, eu tô olhando agora. Mano, foi por causa disso que eu tava vindo pra você naquela hora. Mano, você precisa muito. A banha também tá fechada. Ih, chegou a minha comida. Eu não sei o tempo, então. Eu não sei o tempo. Eu não sei atender, eu não sei atender. Fudeu. Eu não vi o tutorial de atender. Vamos ver. O cara foi. Eu vi ele abri na porta. Eu acho que ele já sabe, mano.